A ufologia e a teoria da evolução. A ufologia é um campo de estudo que se concentra na investigação de avistamentos de OVNIs e outros fenômenos relacionados à vida extraterrestre. Enquanto a ciência e a tecnologia avançam, as evidências da existência de vida em outros planetas aumentam. Como resultado, há uma crescente interação entre a ufologia e a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma teoria científica que explica como as espécies mudam e evoluem ao longo do tempo. De acordo com a teoria da evolução, todas as formas de vida na Terra evoluíram a partir de um ancestral comum e, eventualmente, se ramificaram em diferentes espécies. Embora a teoria da evolução se concentre na vida na Terra, também é possível aplicar a teoria a outras formas de vida em outros planetas. A ufologia, por sua vez, se concentra na busca por evidências de vida extraterrestre e na possibilidade de contato com seres extraterrestres. A possibilidade de vida extraterrestre pode ser interpretada como uma confirmação da teoria da evolução, pois sugere que a vida pode evoluir em outros planetas de maneiras semelhantes ou diferentes da vida na Terra. Embora a ufologia e a teoria da evolução possam parecer campos distantes e separados, eles compartilham um interesse comum na origem e na natureza da vida no universo. A ufologia tem o potencial de expandir nossas compreensões sobre a evolução da vida e do universo como um todo, enquanto a teoria da evolução pode ser uma ferramenta útil na investigação de formas de vida extraterrestre. Em suma, a interação entre a ufologia e a teoria da evolução tem o potencial de mudar a maneira como entendemos a vida no universo. À medida que a tecnologia avança e a exploração do espaço continua, esperamos que mais descobertas sejam feitas, e que a ufologia e a teoria da evolução continuem a evoluir juntas.